Música É isso, quem começa aí nessas ideias? Magô começa, certo? 30 segundos, Magô vs Rian Quem quer batalha boa, grita o quê? Sangue! Calma aí, parça, o bagulho tá tipo clima do café da tarde, parça Quem quer batalha boa, grita o quê? Sangue! Ei, caralho, pode ir pra Aí, boa tarde pra geral, certo? O bagulho tá chute, mata ele Se quer que essa bota fique aqui Aí, ó A cada batida do vento que vem no meu ouvido É isso que eu falo que eu mantenho o meu lírico E eu vou improvisando a cada batida que toca E é por isso que eu falo que as paradas vem e não se moca Eu vou pra moca, não sei, talvez ABC Batalha da palavra, um salve, esse é o proceder E é por isso que eu vou encaixando no beat vou mandando E é por isso que eu não vou te atacar Porque esse é o problema Te atacar, vou mandar aqueles papos clichê que tem que atacar o sistema Mas não importa, cê sabe que sempre corta E é por isso que eu não atacar o sistema tem que chegar com dois pés na porta E aí, falou que vai chegar com dois pés na porta do mundo Mas cê foi contraditório falando que cê não ia atacar Cê vai ver que agora eu vou te triblar Sabe por quê? Porque hoje você não dá Cê é leite com pera, cê é moco, ca, ca Tá vendo que você é fraco? No prefácio Mas não se esqueça da nossa mente, cacacá, não sou potássio O seu otário é só pra você entender Que agora, truta, eu explico pra você Porque aqui cê tá com heresia Não fala de vento que na sua mente faz a ventania Sabe por quê? Num argumento, eu sou uma flor de lise Eu vou te girar tipo um rosa dos ventos Não sei se cê entende o prepotente Te chuto lá pro boreal, porém, a gente Mas só que vê que não deu aqui pra você Agora vamos ver depois o que cê tem pra dizer Vixi, é isso, esse foi o primeiro round, certo? Barulho pra um só, aí Barulho quem gostou das rimas do Magô Barulho quem gostou das rimas do Rian Rian 1x0, terminou, começa, meu parça Então eu vou começar Só pra me expressar Não, demorando Se expressa agora É isso, é isso aí Então cê vai ver que eu vou falar na sessão Com a sua visão de meia ou seu furacão Cê fura os seus parceiros no improvisado Esse é furacão, sabe por quê? Porque esse ó é mocado Nem mais o que cê sentou da moca ou seu pipoca Vai o Jubileu, o que cê tá fazendo aqui? Sei lá, parece o cara do catafanga Não sei o que eu tô falando, sabe, que é um espanco Então, vamos voltando todo pesadão Só pra bater nesse cara, esse vacilão Que não manja da improvisação Acho que você era bom, só que não Ixi, falou que você não é bom É irmão, falou que você não é bom, mano Falou que você sempre é um furado Vai deixar isso, meu parça Atenção, coeta Trava o contrário, meu quebrado Trava o contrário, cachorro O que que eu tô fazendo aqui? Eu falo que eu sou favela E é por isso que eu falo no instrumental O que que eu tô fazendo aqui? Botando minha alma na capela O que que cê tá fazendo aqui? Tomando um pau E é por isso que eu vou improvisando E é no beat eu vou encaixando Ele falou potássio Só que cê sabe que eu quebro seu baço Não é potássio, cê treme Só porque nós porta aço Não sei, cê sabe que eu sou a lei Eu vou encaixando no beat, vou mandando Cê falou o que jubileu Mano, falou que é pesadão Na moral Sem price Não tem preço Não é pesado Você não tem peso Só porque soporta o ice É isso, certo? Barulho é pra um só Com vontade Barulho quem gostou das rimas do Rian? Barulho quem gostou das rimas do Magô? Vixe, parça Barulho pra um só é com vontade, tio Barulho quem gostou das rimas do Rian? Barulho quem gostou das rimas do Magô? Magô Ganhou esse round, certo? O que que é o terceiro round? Grito o quê? Sangue E aí, hein, para o par Você começa Você começa Você começa, Magô Trinta segundos Magô, certo? Pode ir pra Deixa ele magoado, cachorro Chegaram, chegaram Aí Aí O que que você tá falando? No 100 bit eu vou acompanhando Você sabe que não é suporte Enquanto eu faço esse corte Ah, eu vou esplanar mesmo É da minha quebrada Mano, eu sou doce igual a Messi Eu vou esplanar Vamos pra batalha Rian Não, mamãe não deixa Cê sabe que é certo E ela vai tá vendo o vídeo Eu sou esperto Aê Barulho, eu vou até amanhã Um salve pra mãe do Rian Deixa ele ir pra batalha com nós Mesmo assim, não anda bem Mas não deixa o após Falou da mãe, parça Já me pegou E aí, Rian Eu lembro o que cê falou de aça Eu sou H, na moral Só que alquimista é de rima Então eu sou full metal Cê tá vendo, é full rima Na disciplina Vou te explicar Meu truta na chacina Cê sabe, mano Eu tô sem heresia Foi pego com maconha O pai dele queria te levar pra Bahia Que é o pior Esse daqui vai ser o Thais Vai morar com sua vovó E aí, tiozão Cê só fala besteira Só porque cê comprou Um pastelão lá na feira Cê sabe, mano Que cê natiça Fala pra sua avó Aprender a cozinhar canjica Caralho, fala com sua avó É isso mesmo, família Barulho é pro Alsaic Com vontade Barulho quem gostou das rimas do Magô Barulho quem gostou das rimas do Rian Na próxima fase Aê, mentira Esse bagulho dá maconha Nem fuma Pai, eu Tá ligado A Bahia é legal, né A Bahia é legal, Carso A Bahia é legal